Ai, 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 açúcar nunca mais! Ai, 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 açúcar nunca mais! Já acabou! Está passado! Eu quero é o fim do açúcar refinado! Dente! Por favor! Eu tô sendo atacada pelos doces, pelos pirulitos! Até por aquele docinho de abóbora que ninguém gosta! Realmente aquele docinho é horrível! Mas calma, Jéssica, isso aqui só são doces de Cosme e Damião! Nossa, pra que tudo isso, menina? Não é uma frescura, tá? Eu estou fazendo parte do manifesto Hashtag açúcar nunca mais! Eu tô me sentindo super bem, disposta, com fôlego. Vocês deveriam tentar! Jéssica, você me deu uma ideia ótima! Eu vou fazer uma matéria sobre abstinência! Micro-influencer adere modinha, mas não dá conta! Não é modinha, tá? Eu sou ativista, você respeita a minha luta! Ah, tá! Agora você virou a entendida de açúcar! Sim! Eu tô entendendo tudo sobre açúcar, até vou te explicar! Tem vários benefícios do açúcar refinado, Um deles é o quê? Envelhecimento precoce! Tá comendo muito pirulito, hein? Ô, Jéssica! E vai desde envelhecimento precoce, Até combustão espontânea, Que é assim, a pessoa feita, do nada! Sei lá que eu tô comendo muito açúcar! Ah, eu sei que eu vou comer agora o meu iogurtinho de linhaça! É, mas só que minha filha é esse de linhaça, ele tem açúcar, tá? O que não tem é o que tá do ladinho dele! O natural? Isso! Aquele azedo? Aham! Não, aquilo é mais azedo que eu! Eu não quero nada não, não quero isso não! Eu vou procurar uma coisa aqui pra tomar café da manhã sem açúcar! Ah, procurei! Ah, já sei! Sabe o que que eu vou tomar de café da manhã? Ah! Ketchup! Também tem açúcar! Gente, então a gente tá vivendo na fantástica pensão do chocolate, é isso? É, é isso mesmo! Micro ativista anti açúcar se revolta contra a própria luta! Essa tá ótima! Gente, você agora virou redatora daqueles Instagrams, páginas de fofoca, de caça clique, é isso? Não, querida, você tá falando com a fundadora e editora-chefe do Tribuna do Bochecho! O Jornal do Serol e dos Arredores! Pai, ela já deu três títulos pra esse jornal, gente! Até o fim do episódio vai ter mais nome que o Ferdinando! Gente, peraí, jornal! Vocês vão entender! Jornal é coisa do passado, né? Jornal é cringe! Ainda mais de uma pessoa assim, né, que nem eu da geração Z! Você é geração Z, menos, Jéssica! Mãe, você não ouça falar a minha idade aqui pro Brasil! O Madi tá decidido! Já tá decidido! A festa de Corme e Damião foi cancelada enquanto eu não achava a minha Maria Mori! Não, nada disso! Nada disso, minha filha! Você sempre não me ajuda! Eu vou te ajudar e a gente vai fazer essa festa! Apoiado, dona Jô! A gente vai expor a pessoa que teve coragem de roubar doce de criança! Mas quem será que poderia ser? Quem, gente? Quem? Quem que ia roubar doce de criança, gente? Vocês estão negativas, sabia? Vocês estão com ódio no coração, rancorosas, raivosas! A pessoa não ia roubar de repente? Sumiu! Porque as coisas somem quando a energia tá negativa, assim, igual a de vocês! A energia tá negativa, né? Eu vou pegar essa energia que tá toda me possuindo, vou achar esse ladrão dos infernos e vou dar 50 tapa na cara! Não, você fica calma, tá? Porque a Jéssica tem razão! A gente não pode sair acusando, assim, aleatoriamente, entendeu? Porque isso tudo pode ser mal entendido, né, filha? Olha a voz da razão, é a voz da experiência, é por isso que temos que ouvir os mais velhos! Principalmente os muitos mais velhos! Quer que eu fale a sua idade? Só um minutinho, tá? Deixa pra lá! Eu vou é chupar gelo, que com certeza não tem açúcar! Deixa eu lá, Zinha! Ei, vaca! Você tá botando gelo na gente? Gente, quem dessa casa pode ter roubado essas Maria Mole, gente? Toma, Adi, tu tem que perguntar quem nessa casa não seria capaz de roubar a Maria Mole? Tem razão, minha comadinha, teve roubo, né? E se teve roubo, a gente tem que investigar! Eu acho de salvar o nosso Cosme Damião! Prender esse ladrão! Agora, se ele for gostoso, eu pego a minha Maria Mole e depois eu pego ele e pego o duro! Ótimo, é isso aí, a gente tem que montar uma equipe investigativa, gente! Aí, Dinda, se vocês descobrem quem é o ladrão da Maria Mole, eu tenho motivo pra eu colocar você e a dona Jô na capa do meu jornal! Ai, não fala isso, é que emoção! Ai, eu gostei, o que é que é? Que eu vou recuperar minha Maria Mole e depois eu vou o quê? Eu vou sair na capa de jornal! Mas vem cá, vocês sabem investigar? Vocês já participaram de alguma investigação? Não, sem participar, eu nunca participei não, né? Mas nesse momento, na minha faculdade de psicologia, eu estou estudando sobre a linguagem corporal. E olha, é impossível pelo corpo não se descobrir uma pessoa que mente! A coisa que eu sei bem, o assunto é sobre investigação, por causa de quê? Porque toda hora meu finado dizia era o quê? Era investigado!